Pessoal, pra quem não viu meu nome é Matheus, a gente vai dar um pequeno passeio no hospital pra conhecer um pouco da história do Acaso do Caminho, certo? Se ao longo desse passeio vocês tiveram alguma dúvida, eu falo que vocês tiverem alguma dúvida. Então, pessoal, o que começou muito antes do que o Tadeu passeia? A mãe dele, eu ia cuidar dela em periferias e ia ajudar meus velhinhos, né? E foi o que caracterizou o trabalho do Tadeu. Nisso, ela ensinou a ele a lavar feridas, tratar dessas pessoas mais acamadas. E ele aprendeu esse trabalho com ela. E ele fala que desde os oito anos ele começou a acompanhar a mãe nessas periferias pra ajudar esse pessoal. E foi assim por muito tempo. Nisso, a mãe dele faleceu pouco tempo, depois ele tinha acabado de servir o serviço computador. A mãe dele faleceu, vítima de trânsito. E ele tinha acabado de receber uma proposta pra ser gerente num naticínio. Teve que recusar pra cuidar do pai, que tava acamado em vítima de um AVC também. O terceiro largou o serviço e veio cuidar do pai. Por isso que o pai faleceu também. E aí E aí E aí